Estou no aeroporto, essa é minha primeira vez andando de Emirates e também minha primeira vez indo para Dubai Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é ir do Brasil para o Emirado dos Árabes em Dubai de Emirates Ok, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Para quem não me conhece, meu nome é Bela Eu estou em Belo Horizonte, nosso voo sai de São Paulo por volta de uma hora da manhã Pelo que eu vi, todos os voos da Emirates que saem de São Paulo para Dubai Eles saem entre meia-noite e meia e 1h45 mais ou menos São por volta acho que de 5 ou 7 voos por dia que a gente viu e o nosso é 1h30 da manhã Mas estou saindo de Belo Horizonte, ainda está de dia e nós vamos pegar um voo da Gol primeiro para chegar em São Paulo Nosso voo da Gol é 3h30 da tarde, tinha um outro, o único outro que tinha era 7h da noite A gente ficou com medo de ficar bem corrido, então acabamos saindo mais cedo Sair de casa meio-dia, vai ser 12h até chegar no horário do voo Sair de casa meio-dia, nosso voo é 3h10 e nós chegamos em São Paulo por volta de 4h e pouquinho mais ou menos E vamos ficar esperando até 1h da manhã e eu mostro tudo para vocês Eu estou aqui pronta para embarcar Como nós vamos embarcar primeiro nacional aqui em Belo Horizonte, a gente está em uma sala VIP chama AMBA Que é para voos nacionais né, e aí também tem tudo quanto é bebida, qualquer hora, já bebi vários rins aqui quando era 6h da manhã E aí tem comida e etc. Hoje com certeza vai ter tour de várias salas VIPs, porque nós vamos ficar bastante tempo em São Paulo né, no internacional Então vai ter com certeza mais sala VIP E essa aqui é a nacional, mas eu vou deixar para vocês de qualquer forma, no link na descrição Uma indicação de cartão, que vira cartão black, que é cartão internacional Que tem acesso à sala VIP, acumula ponto e etc. Ó, tem até vinhozinho aqui Eu uso bastante e surpreendi Agora nós já estamos em São Paulo A Emirates fica no terminal 3, no 2 só ficam algumas outras companhias aéreas, que geralmente é a Vianca ou quem faz a América do Sul E aí agora aqui em Guarulhos tem um corredor que você vai andando, você sai do terminal 2 e vai andando 9 minutos de caminhada E você chega no terminal 3, onde está o check-in da Emirates e de várias outras que a gente vai despachar a bagagem A gente pegou no carrinho, antes eu lembro que tinha como fala, como se fosse um ônibusinho que levava do terminal 2 para o terminal 3 E aí era bem ruim, porque se está chovendo e etc, ou era do terminal 1 para o terminal 3, não lembro Mas aí se está chovendo e etc, é muito ruim, porque aí você tem que descarregar as malas e pegar o ônibus do próprio aeroporto e depois descer de novo Assim eu acho mais fácil E nessa linha vermelha, e aí você vai dar de frente desse elevador, que cabe um elefante Nós estamos no 1, a gente vai lá para o 2, que é onde tem o check-in do 3 e faz tudo andando Do lado da Pizza Hut, o elevador Nós chegamos aqui no check-in H, mas aí como eu falei, os voos da Emirates são todos de noite, eles são operados de madrugada E aí a loja deles, o embarque, quer dizer o check-in, o despacho de bagagem e tudo, está fechado Agora são 5 horas da tarde, só abre a partir das 8 Teve uma vez que a gente foi embarcar para algum lugar assim, a gente teve algum problema com bagagem também Ou com assento e etc, que a passagem não estava saindo A gente já fez o check-in da Emirates, a gente só precisa despachar as bagagens Mas a gente não pode entrar para o lado de lá, fazer o check-in, ir para a sala VIP e etc Enquanto não estiver aberto, então é bom ficar atento com essa questão de horário também Se você mora em São Paulo, se você está perto do aeroporto, onde já é o seu voo para o destino final Para não chegar com muita antecedência A gente não teve muita opção, como a gente veio de outra cidade, a gente precisaria chegar para não correr o risco de perder Até porque nosso voo não era comprado direto da Emirates A Emirates não era responsável pelo trecho inicial, a gente comprou com a Gol Então quando você pega direto, por exemplo, se fosse de Belo Horizonte, direto para Dubai Mesmo tendo paradas direto pela Emirates, era mais fácil Mas agora estamos aqui com a bagagem Acho que nós vamos subir de novo para comer alguma coisa Finalmente, são 8h20 e agora o check-in abriu Olha como está a fila já por aqui, no check-in da Emirates Estamos aqui na sala VIP, aguardando para embarcar São 11h e pouco da noite, nosso voo sai 1h da manhã E já tem as primeiras considerações O check-in demorou muito A gente tinha feito o check-in online Mas a gente não viu a fila diferente para quem já fez o check-in online Não tinha a opção só de despachar a bagagem E a gente acabou tendo que enfrentar a fila com todo mundo Demorou bastante pela questão de abrir mesmo, sabe? E aí depois a gente viu que tinha uma fila específica para quem fez check-in online Mas mesmo assim a fila acabou demorando mais do que a normal Então a gente foi na fila normal mesmo Despachamos a bagagem A gente sempre recomenda que você fotografe, filme o peso da sua embalagem A embalagem da sua bagagem A bagagem lacrada E eu acabei de verificar que nosso voo é aquela aeronave A380 Que é aquela grandona, enorme, que tem uma primeira classe linda, etc E uma coisa que eu achei muito legal Que já ganhou pontos assim comigo É que a gente consegue ver antes O que é o cardápio E tem 3 refeições Eu vou mostrar para vocês as refeições Mas no cardápio, eu vou deixar aqui para vocês verem A gente já consegue ver o que vai servir em cada uma dessas refeições E o que tem disponível Até para você já se preparar E tem como você fazer solicitações no site também Se você quer uma sem sal Ou se você quer com menos gordura Ou se você tem intolerância à lactose Alguma coisa do tipo E todas as alimentações são halal Que são as que os muçulmanos podem consumir E aí eu achei bem interessante isso Porque às vezes tem alguma coisa que você não gosta Então você já se alimenta antes, etc Já leva um lanche, enfim Achei isso bem legal Lotado Olha o tamanho desse avião Não dá para entender o tamanho aqui Talvez vocês não percebam Mas compara ele com o aviãozinho da Latam lá Que é o avião internacional Olha o tamanho do A380 É Boa noite 84 basic Olha o tamanho do A380 Ah, ok Isso Obrigado Obrigada Ok, obrigado Olha aqui que lindo Olha Top, né? Essa é a Premium Economy, eu acho A First Class é a Business & Team, então Olha que lindo Nossa, estou apaixonada Olha aqui O deck dos O deck dos O deck dos O deck dos O que é que é? Essa aqui eu acho que é a Premium Olá Muito legal, né? Nossa, é 84 Deixa eu ver 83, 84 É este aqui Muito, muito, muito mais espaçoso Do que qualquer econômica Mesmo internacional Porque eu sou alta Tem 1,75m Quase E, olha A distância Todos com tela Ó Vocês terem noção Do tamanho A gente já pegou a revista Pra ele ler aqui Tem todos controle É O acabamento é uma cor diferente Então parece mais antigo Mas não é É porque é o estilo Né? Deles mesmo Aí veio um fone Já entregaram Já estava no assento A mantinha E um Travesseirinho Eles devem entregar na SSR ainda E aí a gente ficou aqui no fundo Lá na frente, ó Tem a escada Você viu que a escada brilha? A casa, né? Bem legal E tem várias as cidades Um pouco pra Bahia, né? Clarinhas aqui, ó A revista inteira é de É de joia aqui, ó 143 Dólar E Na frente Ela movimenta, ó E aqui o controle Se aperta ele sai Pra você controlar Por aqui, ó Olha aqui a câmera Já tá funcionando Aqui, ó Você vê a câmera do voo, ó Olha aqui, ó Passando o cara Entregaram a necessaire Olha que gracinha Ela parece meio de papel Mas é toda temática, ó Wild life Vida selvagem Aí entregaram uma meia Parece que a necessaire é unisex Lindinho recebeu a mesma Meu marido Um tapa-olhos Um tapa-olhos Veio também Um marcador de livros Isso Ah, é protetor de ouvido Escova de dente Pasta de dente E só Banheiro Melhor banheiro De econômica Que eu já vi Primeiro que ele é lindo Tá super cheiroso Ó, tem até um espelhão De corpo inteiro aqui Tem itens Ó Tem até perfume, gente Isso aqui é uma colônia Tem colônia Tem loção, né Hidratante Aí tem censura De água quente De água fria Lixo E olha que lindeza Que é A parte de cá Do vaso O avião inteiro Tem esses detalhes Em madeira É bem lindo Tem o lixinho aqui Opa E aqui tem Lencinho Também tem, ó Lenço sanitário, né Algumas opções Olha o que vai aparecer aqui Legal demais, gente A experiência A moça passa tirando foto Das pessoas Quem quer tirar, ó E aí ela entrega aqui We wish you a very happy journey É uma polaroid Olha aqui que legal Ainda tá clareando Ainda tá aparecendo Mas, gente Que legal Que experiência Muito interessante Ela fica passando Com uma câmera enorme De polaroid Ó Serviram o jantar agora Já tem umas 3 horas De viagem, né Linde? 3 horas Tem Já são quase 3 horas da manhã Eu acho Aí tem uma saladinha De batatas Isso aqui é um Tipo um bolo Tá vendo? Acho que aqui já é sobremesa Aí tem manteiga Creme cheese, né Que é polinguinha Chocolate Docinho Veio um pão Com biscoito Água E tinha como escolher Entre carne e frango A gente escolheu carne Deixa eu mostrar A sua que tá bem Tipo uma carne cozida Com farofa E outro negócio E as bebidas Também tem alcool Agora faltam 7 horas Serviram uma empanada Empanada E café com leite E café com leite Ah, aguenta Sabe tudo Ó, estão 2 horas Bem dizer Chegando Café da manhã Era panquecas Ou ovos A gente combinou De cada um pegar um Mas ele Voltou pra trás E pegou o ovo também Ela falou que não sabe Esse tinha Aí tem fruta O que é isso aqui, Linde? Ah, queijos Queijos E sei lá Iogurte Veio parrinha Na outra tinha até Doce de leite, né? Porque vem do Brasil, né? Lá, ó Geléia de morango Na volta deve ser diferente De um pãozinho De sempre Chegamos Prestem atenção No aeroporto Finalizando a nossa experiência Voando de Emirates É... Foi um voo Bem cansativo Um voo bem longo 14 horas Mas eu achei bem tranquilo Perto de, por exemplo Um voo pros Estados Unidos Que a gente faz Várias conexões Várias paradas Pela avianca Pela copa, etc Em questão de comida Não é maravilhoso Assim como eu imaginei Que fosse a comida De avião normal Mas os funcionários São todos muito prestativos Né, Linde? Voaria novamente? De Emirates? Ou você prefere Iber, Air France e Copa? Hã? Eu acho que eu prefiro Pela questão do espaço, etc Achei mais confortável O fone de ouvido Era bem confortável Mas a Premium Economy Acho que não valeria a pena Porque é muito parecido Só muda o tecido das cadeiras Mas acho que o que valeria Mesmo a pena Seria a business Então essa é A minha avaliação Se você também já voou Deixa aí nos comentários Se você chegou por aqui agora Não esquece de se inscrever no meu canal E ativar o sininho Que você vai ver muito vídeo de viagem Por aqui no Belo No Tour Não esquece de se inscrever no canal